Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Ariel e este não é o canal Cupnerd e seguinte, deixa eu afastar aqui um pouquinho o microfone Mês passado a gente teve o fim de One Punch Man na Netflix, se você pesquisa pela obra você já não encontra mais no catálogo E agora parece que quem vai sair é Bleed, sim, um dos maiores animes carro-chefes da Netflix, né? Que andava junto com Naruto Shippuden, vai sair da Netflix no dia 31 de julho Quem tá falando isso aqui é o próprio site, se você entra na página, que aparece o último dia para assistir esse título, é dia 31 de julho Quem tava esperando que a Netflix fosse bancar uma dublagem aí das próximas temporadas, vai ficar um pouco triste, né? Aparentemente a gente tem 5 temporadas aqui disponíveis, se você ainda não assistiu Bleed, é bom você correr E é, parece que os animes estão saindo pouco a pouco da Netflix One Punch Man, a gente já tinha noticiado no mês passado, você pesquisa aqui, você não encontra mais, até o momento não foi renovado É válido lembrar que a Netflix, ela meio que aluga os títulos para disponibilizar por tempo determinado Quando esse tempo acaba, cabe ali aos tentores do direito da obra e a Netflix de chegar a um acordo para ver se deixa mais tempo aquela obra ali Muitas vezes sai para ir para outro serviço de streaming, por exemplo, HBO Max Tinha vários filmes que estavam disponíveis na Netflix, saíram para ir para o HBO Max Filmes da Margo saíram da Netflix para ir para o Disney Plus Então, muitas vezes o anime sai para ir para outro serviço de streaming e fica lá de forma exclusiva, né? A gente tá vivendo nessa era aí, onde a TV por assinatura tá praticamente voltando em formato de streaming A gente tem que assinar o HBO Max para assistir o Game of Thrones, o Netflix para ver o Stranger Things O Of Animation para ver o Attack on Titan, o Crunchyroll para ver o Attack on Revengers E assim vai quando a TV não tem dinheiro, é só em streaming Mas pelo menos aqui a gente tem a escolha, né? De quero ver isso, não quero, cancelo, enfim Ainda assim é chato, saudade da F1, tinha tudo na Netflix E bem, a gente viu que Naruto entrou na Of Animation esse mês Será que Naruto vai sair em breve? Até o momento tudo certo, você entra aqui na página do Naruto Não tem nenhuma mensagem falando que vai sair ou coisa do tipo Tá certinho aqui Mas é galera, Bleach vai sair da Netflix Pouco tempo é para você assistir Talvez volte, talvez não Entrou o episódio aqui Mas é basicamente isso, meu povo, espero que vocês tenham gostado Ah, Netflix, eu não quero pagar Não tá vazando o número de cartão de crédito Eu vou ficando por aqui, pessoal Até o próximo vídeo Like, inscreve no canal Ativa o sininho para receber as notificações Deixa eu botar o sininho até aqui Até o próximo vídeo Valeu! Eu vou ficar pobre Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.